Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Oi você tá apaixonada, tá apaixonadinha Tá apaixonada, tá apaixonadinha pelo Abdo DJ Que isso, coitadinha Oi você tá apaixonada, tá apaixonadinha Tá apaixonada, tá apaixonadinha pelo Abdo DJ Que isso, coitadinha pelo Abdo DJ Quem é isso, coitadinha, ele quer sua coleguinha Que rebola, senta e quica, e depois de lisa Ele quer sua coleguinha, que rebola, senta e quica E depois de lisa, que rebola, senta e quica E depois de lisa, que rebola, senta e quica E depois de lisa Esse é o DJ Abdi Só toca Mandelão Só toca Mandelão Esse é o DJ Abdo, sua foca manda é longa Você tá apaixonada, tá apaixonadinha Tá apaixonada, tá apaixonadinha pelo Abdo DJ Que isso, coitadinha Você tá apaixonada, tá apaixonadinha Tá apaixonada, tá apaixonadinha pelo Abdo DJ Que isso, coitadinha Ele quer sua coleguinha, ele quer sua coleguinha Que rebola cento e quica E depois de lisa, ele quer sua coleguinha Ele quer sua coleguinha que rebola cento e quica E depois de lisa, que rebola cento e quica E depois de lisa, que rebola cento e quica E depois de lisa Esse é o DJ Abdo, sua foca manda é longa Esse é o DJ Abdo Tua toca Mandelão Tua toca Mandelão